Qual zumbido se relaciona com a ATM? Esse é o primeiro ponto que até o colega perguntou aí. Randy, qual é a causa do zumbido? Primeiro, para você entender qual zumbido se relaciona com a ATM, você tem que entender que o zumbido é um sintoma. Um sintoma associado com a percepção auditiva. Então, tudo que for capaz de afetar a questão auditiva vai poder levar o paciente a um zumbido. Nessa perspectiva, o que é que pode ser capaz de gerar um bruxismo? Alteração do nervo, alteração biomecânica, pressão externa, variação de pressão externa, variação de pressão interna. Se você abrir muito a boca, você sente movimentos de dilatação e retração dentro do ouvido, você sente a diminuição do volume. Tudo que for capaz, fisiologicamente, mecanicamente, quimicamente, capaz de afetar a percepção auditiva é, categoricamente, algo capaz de gerar o zumbido. E quanto mais você tem conhecimento em relação ao zumbido, mais resultado você consegue dar. E quanto menos, menos resultado você consegue dar. O zumbido, o que é o zumbido? O zumbido, anota aí, o zumbido é percepção sonora na ausência de estímulos sonoros. Ou seja, você tem claramente uma percepção no seu sistema auditivo que existe um barulho e esse barulho pode ser de diversos tipos. E esses barulhos de diversos tipos podem, são, na verdade, vinculados a nenhum fator externo. Ou seja, se eu faço isso, isso é um fator externo que me gera som. A minha voz, saindo para vocês, é um fator externo que gera sonoridade. A percepção que eu tenho sobre esses sons, logo, não é um zumbido. Agora, eu estou em um ambiente silencioso. Vamos fazer esse silêncio. Eu estou aqui silencioso. E aí você começa a ter uma percepção de um som que não estava acontecendo e isso já tem uma característica de zumbido. Está claro para vocês, gente? Já vai colocando aí, já vai... Eu quero que vocês evoluam, eu quero que vocês flutuam, flutuem. Já vão flutuando em progressão, tá? Conhecimento, ele não deve ser pesado. Conhecimento, ele deve ser leve, deve ser frouxo, para não ser algo árduo para você aprender e nem aplicar com o seu paciente, beleza? Dentro dessa perspectiva, existem zumbido por ordem química, existem zumbidos por ordem neurológica, existem zumbidos por ordem mecânicas. O zumbido por ordem mecânica, ele é o mais associado à disfunção de ATM. Logo, se você quer eliminar, já no primeiro atendimento, rapidamente o zumbido do seu paciente que tem associação com a disfunção de ATM, você precisa ter acesso ao conhecimento e conseguir integrar as relações entre a ATM e conseguir integrar as relações entre o zumbido e suas conexões.